Tu-tu-tu-bi-pa-du-pão Tu-tu-bi-pa-du-pão Tu-tu-bi-pa-pa-du-pão-du-pão Tu-tu-tu-bi-pa-du-pão Tu-tu-bi-pa-du-pão Tu-tu-bi-pa-pa-du-pão-du-pão-du-pão Tem que tá bonito, tem que dar cura ao espírito Tem que saravar e dizer poema Seja assim moreno, porque há de ser pequeno Um lugar se está nessa cantilina Sonhos e sonhos gelados Nós merecemos os beijos do carro Dos vagos amassados Olha uma lua debaixo Não acho que sombra e sonho Pirata pulado no lamassado Costo de pilão De rastrada baranda Costo de down, down De vo-de-pa-pa De vo-de-pa-pa De vo-de-pa-pa Música Música